Daqui a pouquinho a gente volta com o Alfredo, 7h52 agora, nós vamos falando agora sobre o funcionamento da Feira Central aqui de Três Lagos, porque o movimento, gente, está bastante intenso e no próximo mês vai acontecer eleição para a escolha da nova diretoria da Associação dos Feirantes. Eu conversei com a Aline Salviano, que é presidente da associação, e falou pra gente do funcionamento da feira. Acompanhe. Está ótimo, excelente, a gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho, até aproveitar a oportunidade de falar que o nosso mandato está encerrando o mês que vem, e já vai ter eleição para uma nova diretoria, aí está aberta para os feirantes que queiram participar, tá? Mas está excelente, o movimento é excelente, o pessoal no frio veio bastante caldo, bastante opção para o frio, e agora o nosso calor retornou, né? Bastante opção também para o nosso calorzão maravilhoso. Qual que é o dia que está tendo mais movimento, Aline? A quarta, quarta-feira e o sábado de manhã, que é o horário que a gente abre, é lotado a feira. E hoje, assim, como que está em relação ao clima aqui, né? Antigamente as pessoas reclamavam muito do calor, hoje os ventiladores estão funcionando, como que está em relação ao ambiente? Sim, os ventiladores funcionam sim, os maiores eles soltam água, que é para refrescar o ambiente, assim, dentro do possível ele está ajudando bastante, comparado antes que não tinha, né? Ele está ajudando bastante. E o que mais que vocês destacam aí como conquista que melhorou aqui na feira central que vocês reivindicaram? Então, a nossa administração, a associação, conseguiu uma parceria com a MS Gás, e a gente conseguiu implantar os registros do gás individual para cada box, que antes era um rateio baseado no consumo da pessoa, baseado, porque não tinha um registro para medir o real consumo de cada um. Hoje não, hoje ele já está instalado, todos funcionando, a partir de outubro já vai vir a primeira conta do gás individual de realmente do consumo do feirante. Hoje quantos box tem aqui na feira e quantos que estão funcionando? Olha, na parte de alimentação são 36, mas 34 funcionando. Por quê? Alguns estão disponíveis virado para o hortifruti, para o outro setor. É praça de alimentação, porque é box fechado, porém está direcionado ao outro setor. Então, ali a procura não é tão grande, por ser praça de alimentação. Então, por isso que ainda tem, acho que uns dois, três ali ainda vago. Mas no setor do hortifruti tem alguns box também disponíveis. E quem tiver o interesse pode vir falar com a administração da prefeitura que está aqui dentro da feira. É ela que faz essa seleção, é ela que faz essa captação de feirantes, de futuros feirantes, para trabalhar aqui conosco. Agora, em relação a eventos que estão acontecendo, o dia de sexta ainda tem ou não? Tem, tem sim. E graças a Deus tem tido um acolhimento da população. A sexta-feira está cada vez mais gostosa, mais acolhedora aqui para a feira. Toda quarta e toda sexta-feira temos som ao vivo aqui na praça de alimentação. E assim, infelizmente o hortifruti não abre, porém, toda sexta-feira nós estamos aqui abertos. E já aproveitar a oportunidade, vamos fazer uma programação especial para o dia das crianças. O mês que vem, esperem que vai ter uma semana de programação especial.